Pra quem não sabe, ele vai ser o próximo personagem Tem o fragmento dele Eu só esqueci o nome dele Que é um nome muito difícil Eu não sei qual vai ser o poder dele Não sei Não sei Não, já tem Pode falar alto, tá no vídeo Tipo, quando você matar alguém Você recupera a vida Mas tem o Miguel Mas tem o Miguel, eu boto o EP No segundo você recupera um de vida Você matou uma pessoa e recupera 50 de vida Eu não sei, mas galera Ai, caraca, merda Tem um cara ali, tem um cara ali Caraca, eu tô travando Ai, essa roupa tá muito feia Meu Deus do céu Tá tipo assim, bonita mas ao mesmo tempo feia Meu cabelo Meu cabelo tá engraçado Mano, dá pra gente fazer uma dupla De cabelo branco É, que eu fiquei muito triste Porque as cateações demorou muito Ai não deu pra mim Pegar o Aquele personagem lá, né cara Deu um merda Acabou ontem É, foi ontem Meia noite Fiquei muito triste, galera Fiquei absurdamente bolada Vem, 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 vem O que? Ah, pra que eu vou querer a pistola? Você tem uma pistola aqui comigo Agora uma pergunta Vocês jogam de pistola? Pra que tem pistola no jogo, meu Deus? Ela não serve pra nada Ninguém deve usar ela Eu não entendo aquele Caio lá Aquele Caio Pereira Ele quer ter tudo do jogo Até coisa que vem de graça Ele não espera Tipo assim O Passe de Elite Provavelmente ele já deve ter comprado Mas ele ia perder o diamante Eu não vejo mais vídeo dele Eu parei um pouco Ele comprou 20 mil Ih cara, tem cara ali Tem cara ali, ó Ele comprou 20 mil 160 165 165 S-E 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 É Esse babaca Uma coisa mais Pra que comprar Com um emblema Daquele jeito Eu não entendo Ué, eu vi ele aqui Mas ele deve ter descido Aqui, ó Ah, ele morreu Caraca, eu vi Eu pensava que era um colete Ih Ué, ah não Mataram ele Será? Ué Ele pode ter se matado Ele pode ter assinado Tem vez que Tem vez que Tem vez que pessoas se matam Alguém mata ele Mas deveria ter aparecido Aparecido no mapa Pode fazer o barulho do tiro Mano tem um jogo De dinossauro Mano Que tem Você tem que ser muito Pro E você tem que Sertar muito bem Sabe por quê? Porque é tipo É um jogo Que Você Você pode Sertar o dinossauro Tipo De bem De longe É de dinossauro Aí você pode Identificar Aí eu tô tentando Tipo assim Identificar O condutivo De cada Rela de longe Bom cara Eu tô querendo muito Comparar essa pantera Sabe que aí O problema é Eu acho que ela é Quatrocentos e Algum Quatrocentos e quinhentos Ela é Quatrocentos e quinhentos Eu acho E cinquenta Quer dizer Quinhentos Meu Deus Mas Cadê o cachorro? É Não Mas o cachorro também é Mas não é Trezentos e cinquenta? É Eu não sei se é Trezentos e cinquenta Ou é Trezentos Ou é Quatrocentos Ou é Quatrocentos e cinquenta Não sei Mas deve ser por aí Porque a galerinha Não bota nada Barato Uma dança É Quinhentos Diamantes Mochila? É Dança Cento e noventa e cinco É Eu sei Eu acho que é aquele cara Que cara Ih Droga Batata doce Hum Já vi Tá na cerca Na cerca Caralho Que que é isso Caralho Vamos ver aqui É melhor Por que? Por causa que esses caras Tão doidos Galera Eu tô Eu botei Tipo assim Eu comprei Coisa de personagem Botei no No Hukong Eu botei O Maxi Nossa É hack Velho Ele não Tira Não tava Dozentos de vida Ah não Ele tava de AK AK dá Dozentos de nove no capo Então Ele não tava Pode ter um hack não Será Eu coloco De boot Deve ser Caro Não sei Não vou julgar Mas tava com capacete bom Nem tava com capacete Ah então Deve ser por isso Não sei Tava de AK também Pô Um capo de AK De um tiro É tipo Um soco do Kla Na sua cabeça Galera Se vocês quiserem Que eu faço no vídeo Explicando a história Do Kla Eu posso fazer o vídeo Explicando a história Do Kla Por causa que Tipo assim O Kla É muito apelão Galera A gente fazendo assim É uma série De contando as histórias De todos os personagens Entendeu Por causa que É uma história Muito grande De todos os personagens Entendeu Eu posso fazer Um contando E jogando Ou fazer Eu já tinha gravado Um vídeo E postar um vídeo Em cima de outro vídeo Não Ou sabe o que você pode fazer Você pode gravar Gameplay normal Sem falar Aí depois Você vai lá Quando você vai editar Você bota a sua voz Pra tipo Você ficar falando É Talvez Mas ele não pode ter Não pode ter barulho nenhum Só é pra fazer isso Quando eu tô em casa sozinho Por causa que Quando eu tô em casa sozinha Eu quase nem ligo a televisão Eu fico Eu ligo o ar Eu desligo a luz Fico de boa Fico jogando Primeiro eu faço O meu dever Galera A dica é Se você quiser Ficar livre Do dever de casa Faz primeiro O meu dever de casa Entendeu Antes eu não fazia O dever de casa Primeiro Demorava até a noite Eu ficava preocupada Aí depois Eu comecei a fazer O meu dever primeiro Aí depois Eu fico em paz Mas É muito bom também Quando a professora Não passa o dever de casa Eu agradeço Quando ela não passa o dever de casa Não, mas pode Minha amiga A tia Ela fez um pro Mas toda sexta Não vai ter A minha também é quase assim Prefere a UMP Ou a MP5 Hum Não sei Por que? Não sei também Legal Impressionante Não, na verdade Eu tô com essa daqui Como é? Essa daqui é qual? A UMP A UMP Eu prefiro essa daqui Por causa que essa daqui Tá com skin que eu gosto Só É bonito Essa skin Eu sei Ó Essa skin da SK Que eu tenho Nem parece que eu tenho skin Só dá pra ver Que eu tenho mesmo Só olhando de pertinho Por que? Olha aqui Quase nem dá pra ver Quando tá Tipo assim No escurinho Não dá pra ver não Galera Eu queria muito Muito, muito É Não tem aquele modo Cabeça grande Eu queria muito jogar ele Com a máscara do Cachorro mal Ia ficar mais estranho Né Não sei Eu acho que ia ficar estranho Que a máscara dele É mais estranha Que joke Fica estranha Imagina com a cara Do cachorro mal Por causa que tem o cabelinho dele É uma cabeça só O dele é separado É o cabelo Tem cara Mais esquerda Acho que tá bugado Porque Mano Quanto do balão ele tem Tem Olha aí Ele tá de rambão Ele tá tirando pra nada Tá falando De quem? Ele tá gostando Pra mim no mapa Ué Aqui Tem gente perto Cara tu olha O teu ping Caraca Eu tô tirando Não sei Olha lá Ah mano Não tinha couve Ah também Tenho dois Se eu derra assim Eu ia morrer De qualquer jeito É aquele cara Que me matou Não Não dá Denuncie Se você se sentir bem Aí tu vai ganhar um parabéns Galera Eu vou deixar Eu vou deixar o vídeo por aqui Tá Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Tu tem canal? Não Ah então não vai no canal Do Carmex Que ele não tem canal Então não tem como Ter nenhum canal Do Carmex Que ele não tem canal Então é tchau